Porra nenhuma! Sabe o que eu sou? Você tá vendo a areia nesse chão? Mostra a areia do chão. Que areia? Não sou um grão dessa areia. Esse moleque aqui... Esse moleque... Esse moleque veio no meu aniversário. Porra! Ele é bravo. Na moral. Bravo. Eu era um grão dessa areia. Agora eu sou 10 milhões dessa areia aqui. Sabe por quê? Agora eu sou um caminhão de areia, porra! Tá louca! Caralho de areia, porra! Sou caminhão de areia, como a gente é. Não usa minha expressão, então, não, porra! Usa minha expressão, não, porra! Sabe por quê? Meus amigos estão aqui. Eu podia pegar... Eu podia ser rica. Eu podia ser rica! Rica! Eu podia pegar, sabe por quê? Eu podia pegar 20 milhões. Dá mil reais pra cada um tábito. Só mil? Mas eu não... Um mil reais, filho! Eu tava tomando uma caipirinha lá na União. Eu podia dar mil reais pra cada um, mas olha só. Qual do coração de pedra dele? Coração assim de pedra. Esse garotinho tem coração de pedra. Eu podia dar mil reais, sim, pra cada um, mas não. É choque de graça. Sabe por quê? Porque a União, quem dá é Deus, não é inimigo, não. Esse moleque, olha que esse garoto aqui não tem coração, não. É coração de pedra. Ele ama a Israela. E além de amar a Israela, ele gosta de dois amigos. Quem são os amigos? Sou eu. Esse moleque tá aqui. Quem são os amigos? Sou eu. Me dá um abraço de amigo. Na moral, parte falsa, hein? Naquela parte falsidade. Me dá um abraço. A Israela do família tá aqui. Tá nem aí, não. Bota na abraço. Abraço. É bater nas costas, caralho. É bater nas costas. Tá, 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 tá. Tá emocionada. Esse abraço aqui tocou no meu coração, sabe por quê? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. É, a família fica mandando só.